E assim, eu vejo, assim como muita gente viu um monte de oportunidades naquela situação da Copa e das Olimpíadas, eu vejo também, inclusive, para essa área de rede. Eu não sei se mais até depende de programação. Porque assim, vai encher de gente aqui e o mundo inteiro vai querer ver aqui. Então, tudo isso vai depender de rede. É claro que vai depender da infra, dos caras, do global, trazer os links lá, mas vai depender de gente operando aqui e fazendo funcionar. Na onde? Nos locais mesmo, nos restaurantes, nos hotéis, nos clubes, onde vai estar uma jornalista, atleta, visitante, turista. Então, vai demandar. E assim, é muito difícil para você chegar no hotel e ver uma estrutura profissional de rede. O pessoal faz aquela coisa na house, vai lá, pendura, um monte de baranguí, outro lado, outro lado. Funciona, mas na hora que o negócio se estressar, vai ficar todo mundo na mão. Vai ficar muita gente na mão. O que isso vai fazer, o que tiver, vai ter uma diferença legal aí. Ah, mas só que eu não faço. Ah, só que eu já comentei com um colega que trouxe o acesso internet aqui. Eu vou fazer, ah, legal, a partir do portal dele está funcionando, né? Você entra aqui e tenta se identificar. É, mas, as três vezes que eu tentei entrar aqui, eu estou nem um pouco. Isso está lindo, porque ele não foge. Ah, ele usa o microchip. Aí está aqui, olha. Ele usa o microchip, que ele direciona. Ele faz o hotspot também, né? A partir do portal, o hotspot, aí alguém... Os nomes preconceitos, né, antes. Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele, que está fazendo assim, internet. Já voltou? Ele está tentando entrar pelo internet. Agora, é uma atrapalhando a outra. Não sei se a microchip está atrapalhando a gente, ou a gente está atrapalhando ele, né? Porque, não é, né? Não, não é, né? Não, não é, é uma das dificuldades que estava aberta até agora. Ah, tá. Gente, mais outras perguntas aí, enquanto eu estou pensando aqui, se isso é superado ele mesmo ou não? Dúvidas, curiosidades, conselhos, desabafos, histórias, causas. Aqui, estou olhando o microfone. Leva uma moto. Ele faz a autenticação de PPOE a nível de cliente também? Faz, hotspot, IPT, 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 ah, tá, isso é outra coisa também. Muito bom os minutinhos que sobraram aqui. Estratégia para a segurança de IPC em Q. Falei mal aqui algumas vezes, né? Ah, você coloca WPA, web, põe redes. Redes, eu não vou garantir que a configuração criptografa mesmo, conexão a conexão. Mas uma solução que eu vi, inclusive, que vai servir, nos primeiros casos, é assim. Você vê essa mesa aberta e você tem sempre. Aí você entra e tem o captivo portal ativado. Então o cara já não vai navegar. O cara vai se obrigar a fazer um splash seu, a internet sua lá, vai se obrigar a se cadastrar, fazer alguma coisa para poder navegar. Aí ele está navegando. Só que essa navegação dele está aberta. Qualquer um que está na rede vai poder ver meu traço. Só que quem quiser ver a senha que eu usei para trás do roteador aqui vai ver. Isso não é legal, mas todo mundo usa assim. Todo mundo usa isso não é legal. O que dá para fazer? Eu pego e subo uma conexão do P.O.A. em cima dessa conexão civil, com o mesmo servidor. Com o mesmo servidor. E a conexão dali já está criptografada. O P.O.A. ou outro, depende de qualquer... A comunicação entre eles já está criptografada. A não ser o cara acesse a minha máquina. Mas se ele interceptar o tráfico, se ele executar o tráfico lá, já não tem esse problema. Então eu já tenho algum nível de segurança que eu posso fazer. Então, supor, quando você tem um ambiente que tem rede corporativa e visitante. Então, o usuário corporativo eu quero que tenha acesso a algumas coisas. E o visitante não. Só que a pessoa tem um API. A pessoa tem um access point. Então, eu vou deixar um SSID mesmo lá. Todo mundo vai entrar nele. Mas quem for corporativo vai subir para a VPN. É igual a ele. É o VPN virtual. E aí vai ter acesso. As pessoas, os servidores de arquivos, os outros vão ver isso. Vão ver outra rota, vão ver outro endereçamento de rede. E vai todo mundo ser feliz ali. A gente vai depender do API também. Porque se o API não suporta multi, SSID, geralmente ele não vai suportar muito o tráfico. Mas, em alguns casos, vale a pena. Se ele configurar isso aí, você vai melhorar. Mas vai mais tranquilo. Gente, acho que é isso. Mais uma pergunta? Não, eu acho que eu espero que o microfone... Não vai ser lógico ou não? Gente, acho que é isso então. Eu fiquei devendo a telinha aqui. Quem quiser colar do meu lado, né? Eu vou ficar brigando até esse negócio abrir, tá? Aí a gente mostra algumas coisinhas aí. Se quiser acompanhar as telas lá. Muito obrigado pela atenção. Bom, tá bom, só que também. Gostaria de agradecer a presença do Daniel Machado.